Vai tu, vai tu comigo, vai tu, vai tu, ele veio de lá aqui, acho que como ele está acostumado de mim aqui por causa das minhas cadeiras aqui Com tanta dor que ele nem pede, nem pede de água, porque a pessoa que recebemos um pedido de reflete em nosso grupo do Facebook Vemos visitar esse cãozinho que foi vítima de um atropelamento Infelizmente é mais uma vítima do trânsito, nós estamos com muitos, muitos animais hidratados, vítimas de atropelamento nos últimos dias Então pedimos a todos vocês que colaborem, mas o tratamento desse animalzinho é muito custoso, leva muito tempo, então contamos com a colaboração de todos vocês Ah, ele veio lá de baixo, tá andando Vai, vai 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 Ó, dá pra ter esse lado Tchau. A CIDADE NO BRASIL Ainda que você não consiga adotar um animal, há inúmeras formas de fazer a diferença na vida deles. Contribua, faça parte dessa família.